E o nosso grande Cívio Jardim, o poliglota e o homem que fala línguas, hoje aqui naturalmente nessa parceria do Senai e você fazendo essa condução nessa noite hoje de outubro, já começando o mês realmente para esses 40, quantos são 40? 40 alunos matriculados. Matriculados e hoje é realmente a introdução. Fala um pouco dessa noite aqui, o que poderá futuramente acontecer com esses alunos? Hoje é a nossa aula inaugural, nosso projeto capacitar em parceria com o Senai, o Senai é o serviço da indústria, serviço especializado da indústria e está trazendo para nós em Teixeira de Freitas essa oportunidade de fazer a formação, encaminhamentos e preparação de pessoas para o setor administrativo e nós estaremos aqui por dois meses com essas pessoas que estão aqui gratuitamente, ninguém está pagando absolutamente nada para fazer parte desse curso e as pessoas hoje começam aí o nosso curso, essa aula inaugural e terão a oportunidade de sair aqui formadas, capacitadas para exercer tarefas aí no mercado de trabalho com pessoas que vão receber uma capacitação muito forte para exercitar os seus talentos no mercado de trabalho.